A boa notícia é que agora eu vou gravar aí uma aula que vai ser uma aula 100% gratuita do curso de YouTube que eu vou dar. Então vai ter uma aula de demonstração aí 100% gratuita que vai ao ar nos próximos dias. Eu vou avisando aqui pra vocês plantonistas, viu? Aí quem tiver interesse também no curso e pra saber antes dos outros a aula, que vai ficar disponível por pouco tempo, viu? Não vai ficar pra sempre, não. Vai ficar disponível só por 7 dias. Quem tiver interesse, aqui embaixo, no primeiro link, você clica e deixa o seu e-mail e aí você vai pra lista de e-mails e aí a gente avisa vocês. Agora, vamos falar aqui sobre um pessoal aí que tá brigando. Quem é plantonista sabe antes, ficou sabendo bem antes da treta aí entre Tarcísio e família Bolsonaro, que agora o próprio Malafaia já se envolveu. Olha, falei aqui faz o quê? Três semanas? Falei, ó, os filhos do Bolsonaro estão extremamente insatisfeitos com o que tá fazendo o Tarcísio aí, a movimentação do Tarcísio. E olha, eu falei antes do Tarcísio se reunir com a cúpula da Globo e com banqueiros aí do mercado financeiro. Falei, ó, eles estão percebendo que o Tarcísio tá traçando o seu próprio caminho rumo à presidência em 2026. Eles estão percebendo aí que o Tarcísio, ele usa o Bolsonaro como cabo eleitoral, ele faz aquele, ele morde e depois ele afaga. Então ele morde, ele bate e afaga, bate e afaga, assim, o Bolsonaro. O Tarcísio precisa, obviamente, do Bolsonaro porque ele não quer ser cancelado no estilo Joyce Hasselman, que virou uma pessoa completamente irrelevante pra política depois que o bolsonarismo passou a atacá-la. Então ele não quer essa pecha aí de traidor da Joyce e de alguns outros bolsonaristas. Então ele mantém um contato em público aí próximo ao Bolsonaro. O Bolsonaro também precisa do Tarcísio porque ele é o governador do estado mais rico do país. Ele é um dos cargos mais importantes aí do Brasil e tem muita verba, tem controle de polícia e tudo mais. Dos bolsonaristas com cargo, o mais importante hoje é o Tarcísio. Então um precisa do outro, então eles mantêm ali na fachada uma certa ali, ó, uma certa proximidade. Porém, fora disso, não. A gota d'água aí pra família Bolsonaro virar público começar a atacar o Tarcísio foi o Bolsonaro ser vaiado. Aí eu mostrei aqui o vídeo ontem, o Bolsonaro foi vaiado num evento com um candidato que foi indicado pelo Tarcísio. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera com essas vaias, fez comentário público aí contra o Tarcísio e tudo mais. Vou te mostrar aqui a vaia. Ninguém gosta dele em Guarulhos, não adianta mesmo. Ninguém gosta dele em Guarulhos, não adianta mesmo. Fora xerife! Fora xerife! Forasteiro! Fora xerife! Fora xerife! Fora xerife! Fora xerife! É, é, é! O xerife é do PT! É, 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 é! O xerife é do PT! É, 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 é! O xerife é do PT! Conseguiram calar a boca do Bolsonaro, que se você prestou atenção, tava falando ali no vídeo. Calar o Bolsonaro pra xingar o candidato indicado pelo Tarcísio, que o Bolsonaro foi lá pra fazer campanha pra esse candidato. O Bolsonaro só tirou o bumbum dele do sofá de casa e saiu e foi pra Guarulhos pra fazer campanha aí pro Jorge Wilson, que foi indicado pelo Tarcísio. Pois bem, o Malafaia, então, deu uma entrevista ontem para o portal Metrópolis em que ele detona o Tarcísio, fala que o Tarcísio está se alinhando com o Alexandre de Moraes, com a Globo e com o mercado financeiro. E pro Malafaia, o Brasil hoje, assim, na narrativa dele, o Brasil hoje é uma ditadura do judiciário. E o Alexandre de Moraes é um ditador de toga, nossa! E aí, o Tarcísio se unir a esses ditadores aí, segundo o Malafaia, é ruim. Muito, muito ruim. Então, isso é uma traição das piores. Porque, pro Malafaia, quem elegeu aí o Lula foi a Rede Globo. Ele esquece que a Globo elegeu o Bolsonaro em 2018, ajudou muito o Bolsonaro. Ele esquece que o mercado financeiro esteve com o Bolsonaro aí durante boa parte do seu governo e de mãos dadas com o Paulo Guedes até o final. foi o mercado financeiro até hoje. Você vê aí o Paulo Guedes dando palpite aí na imprensa sobre o governo Lula, como se ele fosse especialista de alguma coisa. Mas isso não é importante para o Malafaia. O importante é o seguinte, o Tarcísio está trilhando o seu caminho e está aí já fazendo campanha para 2026 para que ele seja o presidenciável. O Tarcísio não é louco de falar abertamente, nas câmeras ou não, de dizer, olha, eu sou o candidato para a presidência em 2026. Não. Ainda mais ele sendo governador de São Paulo, que é um cargo que ele pode tentar a reeleição. Então, ele não vai minar a candidatura dele a São Paulo, dizendo, ah, quero ser presidente. Porque se der tudo errado para ele, e lá na frente ele foi candidato à reeleição, vai aparecer, ó, queria ser presidente, vai ser candidato ao governo aí como prêmio de consolação. Ruim, né? Ruim. Então, ele não fala abertamente. Mas a movimentação do Tarcísio é uma movimentação de candidato a presidente. Se reúne aí com o cúpula da Rede Globo. Ele passou a ter apoio amplo e restrito da Rede Globo. Tivemos, na semana passada, editoriais dos três maiores jornais do país em circulação, que felizmente hoje são irrelevantes aí, o jornalismo impresso é irrelevante, mas nos seus portais tem alguma relevância, principalmente para o pessoal do mercado financeiro. E os três mentiram, mentiram, para dizer que o plano do Tarcísio para a economia de São Paulo deveria ser copiado pelo Lula. Folha, Globo e Estadão. E alguns ainda acham que a Globo está com o Lula, tá? O Estadão é um veículo de fake news aí já faz muito tempo. Inclusive, vai fazer uma matéria aí esses dias para me atacar, já até pelas perguntas que fizeram já deu para perceber que vai haver muita mentira aí pelo caminho. Pois bem, a Folha já enfascistou faz algum tempo. O Globo, como o jornal O Globo, também está aí mais pendendo para o lado do bolsonarismo. A maioria dos colunistas aí do Globo que tem destaque na capa são bolsonaristas hoje, tá? E aí o que acontece? Os três mentiram. Disseram que, olha, o plano fiscal do Tarcísio deveria ser copiado pelo Lula. Só que o plano fiscal do Tarcísio depende do Lula para dar certo. Porque o plano do Tarcísio para a economia de São Paulo depende de duas coisas. A primeira, ele quer privatizar tudo, inclusive, se puder, praias, para lucrar. E aí, nossa, está entrando mais do que está saindo. Obviamente, se você tem a sua casa ali, vamos supor, você ganha R$ 5.000 por mês. Aí entra R$ 5.000. Vamos supor, você gasta R$ 5.000. Entra R$ 5.000 e sai R$ 5.000. Você está ali, ó, vivendo mês a mês. Se num dia, num mês, de repente, você resolve vender a geladeira, o sofá, a televisão da sua casa, vai falar, nossa, olha, esse mês eu tive superávit. Em vez de entrar R$ 5.000, esse mês entrou R$ 10.000 e só saíram R$ 5.000. Olha, sou um vencedor. Não, né? Você está sem TV, sem casa, você não vai recuperar essas coisas. Essa é a primeira parte do Tarcísio. Entregar tudo para falar que teve o tal do superávit fiscal. A segunda parte depende do Lula. Porque ele quer renegociar a dívida de São Paulo. E para renegociar a dívida, o Lula que tem que aprovar. É como se o Lula falasse, olha, eu tenho um plano aqui para a economia genial. O meu plano é o seguinte, eu vou renegociar todas as dívidas do Brasil, mas eu dependo dos credores aceitarem renegociar, tá? Se não, não dá. É isso. E para eles, isso é um genial. O Malafaia percebeu. Não pense que o Malafaia não percebeu. E o Malafaia monitora que o Plantão Brasil deve estar vendo aí os vídeos que eu faço. Alguém aí do Malafaia? Se não, ele mesmo. É para ver o seguinte. Opa, peraí. Realmente faz sentido isso aí, ó. O Tarcísio está trilhando o caminho da direita PSDB. O Malafaia usa exatamente a mesma frase que eu usei. O Tarcísio está trilhando o caminho da direita PSDB. Ele quer ser um bolsonarismo moderado. Um bolsonarismo sem Bolsonaro. O Malafaia usa essas frases aí ao Metrópolis. O Malafaia falou isso não, isso não. Isso é traição. Ok. A coisa repercutiu de maneira que o Tarcísio ligou para o Malafaia ontem à noite. E o Malafaia não atendeu. Tiago, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque o Malafaia deu outra entrevista hoje. Saiu agora há pouco no Globo. Uma outra entrevista do Malafaia em que ele detona o Tarcísio e ele fala dessa ligação. Ele diz, ah não, eu não vi a ligação do Tarcísio. Não viu a ligação, né? O Malafaia ficou o dia inteiro assim. Não viu a ligação do Tarcísio. Para cima de Moá. O próprio Tarcísio sabe que foi ignorado. Então imagina aí o governador de São Paulo ligando para o Malafaia, implorando ali. Ô Malafaia, por favor, não me ataque. Não, eu não sou o lacaio do Alexandre de Moraes. Não, eu não sou o cachorrinho da Globo. Ligou para falar isso e o Malafaia... Aí o Malafaia foi falar no Globo. É engraçado. O Malafaia critica o Tarcísio e detona ele porque ele está traindo o Bolsonaro. E ele está trilhando aí o caminho, se reunindo com a Globo. E aí ele faz isso, dando uma entrevista aonde? No Globo agora. No mesmo lugar. Aí o que acontece? Nessa entrevista aí ao Globo, o Malafaia diz o seguinte. Diz que tem o pé atrás com o Tarcísio e que qualquer candidato aí, qualquer um que se poste como candidato a 2026, tem que ser esculachado pelo bolsonarismo e tem que ter uma pecha de traidor. Ele está fazendo uma ameaça direta ao Tarcísio. Que é, Tarcísio, você vai virar um Alexandre Frota. Você vai virar uma Joyce Hasselman. É isso que você vai virar, viu, Tarcísio? Um cara com pecha de traidor que não vai se eleger mais nem para síndico de prédio. Esse vai ser o seu futuro se você continuar no caminho que está. Ou você se curva ao Bolsonaro e faz aí o que o Bolsonaro quer sempre, ou o seu caminho é esse. Aí o Malafaia também citou o Caiado. O Caiado chegou a ter aí declaração dele em que ele se insinuava como candidato à presidência em 2026. Lembremos, ele é governador, está no segundo mandato, não pode tentar a reeleição. O que ele pode tentar aí, que é muito político, que não quer ficar sem cargo, né? Para um político ficar sem cargo é difícil, né? Pô, ficar sem verba para roubar? Pois bem, para esses políticos de direito é difícil. Então o que acontece? O governador aí de Goiás, ele pode renunciar ao mandato em abril de 2026 e concorrer ao Senado. Ou ele pode tentar aí a presidência da República, correndo o risco de perder. Ele já se insinuou como aí o natural candidato do bolsonarismo à presidência em 2026. Isso irritou a família Bolsonaro, mas eles estão perdoando tudo porque hoje o Bolsonaro não tem poder. E ele vê aí que como a justiça está indo para cima dele, qualquer um que tenha cargo e que tenha aí verbas poupudas e que tenha poder de fala... Poder de fala eu quero dizer o seguinte, ele é governador, o que ele fala vai aparecer na imprensa. Isso é que é o poder de fala. É um microfone forte. O Bolsonaro está precisando desse apoio porque ele está para ser preso. Então ele está para ser indiciado aí, o processo dele vai ser rapidamente, ele vai acabar preso. Então ele precisa desses aliados hoje. Por isso ele não explodiu para cima do Caiado. Mas o Malafaia já mandou o recado, citando nominalmente. O Caiado e o Tarcísio, quem se colocar aí para 2026 tem que ser abandonado pelo bolsonarismo. E eu fico com o pé atrás sim. Aí o Malafaia ainda falou, olha o Tarcísio faz sim um bom governo. Ele não pode falar que não, o Tarcísio está levando policiais em serviço para sofrer doutrinação em igrejas evangélicas. O Tarcísio está fundando aí escolas, fundando não né, pegando escolas e transformando em escolas militares. E também dentro da escola as crianças, já crianças, já sofrem lavagem cerebral do evangelismo. Então para o Malafaia é ótimo isso, que vai ter mais gado aí para pagar dízimo para ele. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta.